E hoje eu estou muito emocionada porque Laerte fez essa linda pintura aqui pra mim e eu queria cantar uma música pra ele, então eu vou chamar Laerte pra cantar essa música comigo Eu canto sim, agora eu posso pegar o meu violão? Será que eu vou conseguir acompanhar você? É pra pegar o seu violão, sem violão não dá pra morrer Vamos ver, eu arranho, eu não sou uma cantora como você, eu toco um pouquinho só Você vai cantar o que? Ai que saudade de você Ai que saudade de você, vamos lá Não se admire se um dia um beijo e a flor invadir A porta da tua casa te dar um beijo e parti Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu te vejo, ai que saudade de você Se um dia você se lembrar, escreve uma carta pra mim Bote logo no correio, com prática se escreveu assim Faz tempo que eu te vejo, quero matar meu desejo Te mando muito beijo, ai que saudade de você E se quiser mudar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo a seu ser Coisa linda, meu Deus! Que privilégio estar tocando com você Meu Deus, eu não sabia que ia ter esse privilégio De pintar você e ainda ter a oportunidade de tocar um pouquinho com o Júlio Eu fiquei feliz que sua molinga, como a gente diz aqui Oxe, paraíba boa da gota Essa paraíba da gente, não é, Júlio? Hein? Muito obrigado por você existir Por você ter vindo aqui no ateliê E por ter dado essa honra de tocar com você Que eu não esperava Mas o que eu estou muito curiosa para saber É, sabe Foi difícil, sabe Começar a pintar essas pinturas aqui? Olha só Tudo na vida da gente É um aprendizado Tem pessoas que elas têm mais facilidade Em aprender certas coisas Do que outras O tio, por exemplo, é a favor Que a gente direcione a nossa atenção Direcione todo o nosso poder do nosso eu Para uma coisa que você gosta de fazer Porque você vai fazer bem feito E você vai fazer com muito amor A sua pintura, por exemplo Como eu não tenho o hábito De pintar rosto o tempo todo Eu estou pintando muito as praias da Paraíba Gosto muito das cachoeiras Agora entrei com esses temas coloridos O leão de Judá A coruja da filosofia Os animais de poder Os arquétipos Mas assim Eu tenho que pintar qualquer coisa que você quiser Quanto ao grau de dificuldade Na pintura de rosto Você vê que Além da pintura Tem algo que você tem que conseguir Senão não vai parecer com uma pessoa A ser retratada Que é justamente Esse semblante Esse olhar Todo trabalho de sombra e luz Que é bem minucioso Não é chegar a tal pincel e pintar Às vezes você passa 20 minutos olhando para uma pintura Para dar uma pincelada Depois você passa mais 20 minutos Olhando, olhando, olhando Para dar outra pincelada E assim Vai se construindo É Vai se construindo Tá certo? Tá Tá bom? E assim Aqui no ateliê Quando eu comecei Que era uma bagunça danada aqui Era só um Um quartinho cheio de De caixas E de intuitos Ali foi onde começou A minha raiz Minha força Eu sabia que tinha que começar ali Bem debaixo Num quarto bem Bagunçado Com pouco espaço Com pouco tempo Porque as pessoas são assim às vezes Às vezes quando a gente tem muito tempo A gente deixa Porque eu posso estar regando as coisas Para amanhã Para amanhã E também não fazendo Às vezes é melhor ter pouco tempo Porque você sempre faz No momento ali Aquilo ali Tá bom? Tá Mas alguma pergunta Para mim? Eu estou muito feliz Porque eu toquei com você Meu Deus Eu não vou dormir hoje E muito obrigada Por fazer esse quadro Para mim E essa arte Vai ficar muito bonita Lá na casa Do papai Na sua casa Muito bem Muito obrigado também Mas assim Tem outro lugar especial Que esse quadro vai estar Principalmente você Aqui dentro do meu coração Tá bom? Muito obrigado Por você existir Muito obrigado Por essa força Não desista E o que eu já disse Quando a gente se encontrou A primeira vez Hoje eu estou com 16 anos Não, não, não Obrigado Mas quando eu estiver Com 65 anos Aí eu quero ver Sabe o que? Eu quero estar lá No meu parque do povo Na minha terra Que é Pina Grande Vendo você tocar No parque do povo E todo mundo te aplaudir Porque eu tenho certeza Que isso vai acontecer Te amo Não, não Obrigado.